Lote número 8, irmão próprio, hein? Agora eu quero ver. Lote número 8, vem aí, querido Zico de Cabeço na Dilaia. Quem estava com vocês ontem pela mesa, operador, olha, é mais um animal feito pelo Qualitas, é mais um Filho do Avesso em Vaca Provador, e nesse touro aqui nós temos uma promoção especial, que é coleta de 500 doses, 500 doses de coleta, é um presente, é um brinde da Teleon Genética, parceira do Leirão, oferecendo a esse criador 500 doses de coleta com custo zerado, ok? Fala, Tominho, quem comprou o lápis anterior? Informando, Fazenda Bela Alvorada, Central Leilões, canal do Boa Informa, comprador, Marcelo Estebanato, Fazenda Duas Meninas, de Três Lagos, assessorado pelo Mococa e pelo seu Zé. É isso aí, José Luizinho e Maia, o Mococa, assessorando o Marcelo Estebanato, grande compra, grande aquisição, e esse touraço que vem à venda agora? Obrigado, começa a vendê-lo, 400, é um gigante, 44, trilha e viscer, é touro de repasse de gado puro também à venda, eu tenho quatro cantos, Walter, do céu, que turbo, que turbo e leva de presente e coleta de 500 doses da Teleon. Lourenço, eu vou fazer uma conta bem rápida aqui de padaria, são 17 quilos de DEP de peso, se ele transferir a metade para os filhos dele, ele está transferindo 8 quilos, ele está transferindo no peso de deserro, 50 reais por filho, se ele tem 500 doses e nós fizermos 300 filhos, ele está levando, ele está se pagando só na IA, fora o que ele vai cobrir na propriedade. Só as 500 doses da Teleon já paga o touro, fica de graça na fazenda. É um incremento de produtividade extremamente representativo. 500 é na mesa, 500, 500 reais, 500 é na mesa de operadora, 500 é oferta que tornaço, e ele é só de 1% para o MGT. Eu tenho 500 de oferta, mais 50, agora quem sabe, Nelson? Eu tenho 500, eu tenho 50, eu tenho 150, 550, 550, 550, 550 de oferta, valeu por aqui primeiro, 550, e 600, obrigado, pessoal. Eu tenho 600 de oferta, valeu por aqui, 600 reais, 600, 600 de oferta, 600. 600, 600 de oferta, valeu por aqui primeiro, 600, 600, 600, 600, 600. 600, uma, 600, os oferta, 600, duas e o veneno, em parcelos de apenas 600, as 50 que é instabilhada, e ó, depois desse lote eu quero lote 1, porque eu pedi o lote 1 e se colocaram, mudei. Depois desse lote eu quero 1, vamos lá, eu só tenho 600, o garrote é diferenciado mesmo, uma, duas, e vou vir em parcelos de 600. E 50, 650, 650, 650, é diferente, 650, 44 de bola, eu só tenho 650, uma, 650, 650, oi. Olha a consistência desse garrote, a mãe dele, a doadora aqui da Belo Horizonte, ela tem 6 filhos no leirão. É, só hoje ela pôs 6 filhos, uma vaca realmente, e olha, e é cada baita filho que não é brincadeira não, viu? E 4 a lote individual. E todos quase em lotes individuais, eu tenho 650, uma, é vaca barriga de ouro, duas e vou vendendo em 650. Parou, foi uma, dois e duas, é na mesa, sim ou não? É, é a mesma operadora de disputa, o garrote, eu tenho 700, eu tenho diferente de tudo que tem na vida, eu tenho 700, uma, duas e vou vendendo em parcelos de 700. Agora, o outro 50 agora, lógico, a disputa é na mesa, eu só tenho 700 de ofertas, a vela morada, eu tenho apenas 700 de ofertas, eu tô vendendo por aqui. Depois desse lote, é o lote 1, é o grandinho de ti. Eu tenho apenas 700, uma, duas e vou vendendo. Não, mas, só vendê-lo, agradeço. E, se eu não, agradeço, 700, tô aguardando rapidamente. 750, 750, 750, 750, 750 da oferta, 750, 750, 750. Uma, 750, 750, 750, ele é turbinado, é trucado, bicho. Eu tenho 750, uma, 750, do Guazi, vou vendê-lo em 750. Aguaguei 800, se eu não, a mesa já tá pegando fogo nessa altura lá, né? 750, uma, do Guazi, vou vendê-lo. Não mais, o que é bom pra na pista e tá bom de comprar. 750, 800, 800. Pois não, Walter? Um dos fatores que causa uma economia fantástica na IATS é ter um touro de PS. Não, esse já tá pronto. Se você tem 500 doses, você tem uma economia substancial na IATS. 800, eu tenho desoferto, 800, pode vender, João. Uma, duas e vou vendê-lo em apenas 800. Vou vendo, lógico. 800, atenção, foi uma. 800, 800, 2 mil. Vou vendê-lo. Não mais. Consumo, água. É o 50. 800, 50. Toda pra... Desculpa, toda pra mais de mil. Eu tenho 850, 850. 850, vai nove. 850, é todo pra muito mais de mil. 850. Uma, 8 com 50, 850. 2 mil. Vou vendê-lo em 800, 1 mil. Não há mais. Vou atendê-lo. Uma, duas e vou vendê-lo. Em 850. Parou mesmo. Estou te esperando. Vai nove. Ele cabe, ele vale. Ele é um show. Tem 44 de C. 850. Uma, duas e vou vendê-lo. Não há mais. Agradeço e vou vendê-lo. Aguardo, espero. Não é que melhore. 850. Quero nove cento. Vai. Uma, duas. Atenção. Agradeço. E vendi. 850 pra ele. Lote seguinte. Agora é a hora dele, Marcelão. Boa, pastor. Oi. Comigo, Cavagnolo. Lora, e hora. Lançando. Obrigado, hora. Grande participação. Próximo fim de semana, o encontro é lá, né, hora. Cerveja tá gelada. Carne apartada lá. Tudo prontinho lá, hora. Tudo certo. Então tá bom. Estaremos lá. Na próxima fim de semana, o encontro é lá em Cornélio Propófio. Chegou a hora dele. Olha aí. É o grande destaque do leilão. Invite, filho da vela, na televisão de vocês. Vamos saber quem lançou e quem comprou. Comprador. É ele, Guto. Vamos dar um grande abraço, homem que faz o bezerro de qualidade lá de Camapuã. Aliás, um doze, né? Nosso amigo, cliente preferencial, Guto Assessoria, Melhora Mais Central Leilões. É o Deuzônio. Deuzônio comprou. Penúltimo lance. Jorge Ismael de Biasa. Penúltimo lancinho. Jorge Ismael de Biasa. O comprador do Deuzônio. Obrigado. Obrigado.